Fala nação rubro-negra! Flamengo de volta e eu estou de volta com meu pós-jogo. Hoje eu não fui a volta redonda, uma pena, porque foi um jogo bom. Os garotos da base mostraram como o Flamengo tem que jogar. Pode deixar o carioca todo, porque os meninos mostraram alma rubro-negra. Os garotos não tiram o pé em nenhuma bola, eles não desistem de nenhuma jogada. Não tiram o pezinho. E dois golaços, né? A gente fica assim... Não posso me iludir, não posso me iludir, não posso me iludir. Aí vem quem? Aí vem o Jean-Lucas, aí vem o Lucas Silva, aí vem o Pepe, aí vem o Gabriel, que fez uma defesaça. E eu tenho que pedir desculpas, porque nos dois gols eu fiquei... Toca! Toca! Fominha! 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 E dois golaços. Então assim, vocês aprenderam que nunca vão na minha. A base vem como em 2018, amigos? A base vem forte! Saudações rubro-negras!